PALAVRA NERD 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 É um tartaruga E essa filosofia do presente também É algo que existe no budismo Em outras vertentes, né? Essa ideia de que o passado é só uma história São só palavras, são só memórias E o futuro é um mistério, são coisas que não existem ainda Então aproveita que você tá num templo de Kung Fu Com um monte de mestres de Kung Fu E vive essa situação que você tá vivendo Mesmo que ela seja horrível E isso também lembra aquele termo Do amor fati do Nietzsche Que é aquela ideia de amar a realidade Como ela é, sem ideologia Sem mundos paralelos E isso envolve também os conceitos de passado e futuro Não viver dependendo do que aconteceu Ou do que vai acontecer E simplesmente aproveitar a vida Como ela tá se apresentando agora E essa é a ideia, né? Quando você entende que somente há o presente E que você deve aproveitá-lo Caso contrário, você tá jogando fora A única coisa que você tem, que é o presente Você tá desperdiçando a sua única chance de viver E você vê que a única opção É você se reconciliar com a realidade Nesse caso aqui Essa é a opinião do Nietzsche também Esse é um dos focos que o Nietzsche dá Pra esse negócio Fica aqui a questionamento Guilherme, você acredita em tudo isso? Não, particularmente Eu acredito em mais umas outras Um monte de coisas Mas tudo bem que eu sou um lixo agora, né? No momento essa é a minha situação O que eu posso fazer agora Sobre isso? É treinar lá com os cinco furiosos E tomar soco na cara a tarde toda? Vamos nessa então, né? Isso que o Paul faz E nas próximas cenas Depois da cena do persegueiro Ele vai lá e toma um monte de porrada Porque afinal Era aquilo que ele amava de verdade, né? E eu lembro até de uma cena Que ele também fala, né? Por mais que aqui eu seja um lixo Eu seja humilhado Eu seja isso, seja aquilo Isso é muito melhor do que passar o resto da minha vida Fazendo macarrão Lá com o meu pai Então essa ideia do Paul De que vale a pena E o presente vale a pena E tudo isso vale a pena É muito legal Eu acho isso muito maneiro Que você se reconcilia com a sua situação E o que isso tem a ver com o seu vídeo, Guilherme? O que isso tem a ver com o seu canal? Com o seu curso? O que isso tem a ver com o desenho? E aprender a desenhar? Ora, gente Eu encontrei muitas histórias de pessoas, né? Lá que compraram o curso também De pessoas que estão super preocupadas Com o que foi e o que será Ao invés de fazer o que elas podem Agora, daquilo que elas gostam de fazer Que é desenhar do jeito que for, né? Isso é o mais importante pra quem tá aprendendo Se você já viu a teoria Você já tem uma compreensão ali da técnica De tudo que precisa ser feito E ainda não tá tão bom O que falta é praticar Praticar, praticar Mas Não só em vista de que No futuro eu vou desenhar bem, né? Mas também aproveitar o estudo pelo estudo Desenhar pelo desenhar Entender que agora, nesse momento Eu desenho mal Mas eu posso desenhar melhor no futuro O que importa é eu aproveitar esse momento Ao invés de eu não fazer nada Porque eu desenho muito mal hoje Eu não vou fazer nada, né? Eu desenho muito mal hoje Então vai lá Toma soco na cara mesmo Vai brigar com os mestres de Kung Fu Vai desenhar um desenho torto Mas desenha E quando eu era criança Era somente isso mesmo que eu tinha Por que eu tô desenhando agora, né? Porque eu quando era um molequinho Tava desenhando Se eu perguntasse isso pra um Guilherme criança Eu acho que eu consigo me Eu conseguiria imaginar uma resposta mais ou menos assim, né? Ué, porque eu não consigo me imaginar Fazendo outra coisa mais legal do que isso agora Essa é a coisa que eu mais quero fazer Nesse momento que eu tô aqui de tarde Num sábado, sei lá Fazendo alguma coisa O que eu mais quero fazer é desenhar Dentro das minhas disponibilidades aqui em casa Desenhar é a melhor coisa que eu consigo fazer aqui E não tem nada que supere essa sensação E eu lembro muito bem Que o meu primeiro professor de arte, né? Que eu tive, o Douglas Ele usava uma palavra De um jeito que eu não conhecia antes Ele usava a palavra tesão E eu só conhecia essa palavra num outro contexto Mas eu entendi depois de um tempo O que é esse tesão que ele tava falando Tesão em desenhar Tesão em fazer as coisas É quando você tem Isso mesmo que o Nietzsche também vai chamar de potência Potência de agir E outros filósofos vão chamar de outras coisas, né? É essa ideia de que você sente que a vida vale a pena Quando você tá fazendo aquilo que você é bom Aquilo que você gosta E por mais que você não seja tão bom Você tem muita recompensa só de fazer aquilo E quando eu era pequeno Você pode julgar que eu não desenhava tão bem E realmente isso é verdade Com certeza não tão bem quanto hoje Então eu desenhava mal Pra comparar isso, né? Ainda assim, eu adorava Era a coisa que eu mais gostava de fazer Então, mesmo que você seja ruim agora Se você quer ter qualquer esperança De desenhar melhor pra frente O importante é você aproveitar Essa sua situação presente Reconciliar com essa situação presente Ok, eu desenho mal hoje Tudo bem Não tem problema desenhar mal hoje Porque o que eu preciso fazer É praticar bastante agora Estudar bastante agora Pra que isso venha a se tornar alguma outra coisa Aproveitar o presente é fundamental O problema é sacrificar o presente Por medo do futuro Ou medo do passado Ou insatisfação com o futuro Insatisfação com o passado, né? Não deixe essas duas coisas Parar você de fazer aquilo que você quer Aquilo que você gosta Então, pessoal Eu espero que esse vídeo tenha servido Pra alguma coisa Ou feito você refletir um pouquinho Pelo menos sobre esses tópicos Que tenha dado aí pelo menos um up Pra você sair e desenhar agora, cara Porque esse é o único momento que você tem E nesse exato momento que você tá vendo esse vídeo Eu espero que você tenha aproveitado pra caramba Isso que você tá fazendo aqui Espero que tenha valido a pena E esse é o nosso desenho concluído aqui Do Lobisomem Que eu fiz lá em parceria com o Bruno do Canal Play Radio Espero que tenha sido legal o vídeo Pessoal, eu tentei focar aqui mais realmente Num papo filosófico maluco Do que no como eu faço o desenho Porque como eu faço o desenho Vocês já viram tantas vezes isso E quem comprou o curso também já sabe Basicamente o passo a passo Não tem tanto segredo assim O segredo é como que você vai fazer Pra se desenvolver Pra continuar treinando e continuar aprendendo Então, é isso daí, pessoal A gente se vê no próximo vídeo Valeu e falou! Tchau 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 Tchau